Música Com um acidente, toda a parede atingida pela carreta ficou destruída. O veículo que estava estacionado desceu desgovernado, atravessou a rua e atingiu em cheio a oficina. Pedaços de concreto ficaram espalhados e parte do balcão ficou danificada. Com o acidente, o local onde funcionava o escritório ficou assim, completamente destruído. Tudo veio abaixo. O dono da oficina estava nessa cadeira e ele foi arrastado por vários metros. Por sorte, ele teve apenas algumas escoriações. O motorista da carreta até tentou evitar o acidente, mas ele teve ferimentos graves e foi levado para o hospital das clínicas. Mais tarde, o dono da oficina foi socorrido pelo SAMU e também levado para o hospital. Funcionários e clientes que estavam no local saíram ilesos do acidente. Esse homem conta que viu quando a carreta desceu por cerca de 50 metros, acertando em cheio a oficina. O rapaz deu partido no caminhão para poder fazer ar e aí ele desceu. Sem mais, sem menos, ele desceu. Não tinha, não tem culpado nenhum aí, não tem como fazer nada, né? Porque carregou o ar, né? O rapaz invadiu tudo, o rapaz estava aí dentro. A hora que viu, já estava entrando aí para dentro. Até quem estava aí de fora tentou ajudar, né? Mas não teve como fazer nada porque foi muito rápido, né? Segundo o dono, essa já é a segunda vez que a mesma parede da Autopeças é atingida por um veículo desgovernado. Da outra vez, um ônibus com passageiros invadiu o local e, por sorte, ninguém se feriu gravemente. As causas desse último acidente serão investigadas.